Eu tenho certeza que se você não teve um cartão de crédito clonado, você conhece alguém que já passou por essa situação e sabe que isso pode trazer muita dor de cabeça. E é por isso que nesse vídeo eu vou contar um pouquinho do que acontece nessas situações. Antes de falar sobre isso, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações de todas as novidades que vão aparecendo por aqui. A primeira pergunta que todo mundo se faz é onde é possível haver a clonagem de cartão de crédito? Bom, se o seu cartão não tem chip, a clonagem fica ainda mais fácil. Existem muitas pessoas que agem de má fé e acabam adulterando o leitor ali da tarjeta magnética, o que possibilita a cópia dos dados para a clonagem do cartão. E isso pode acontecer tanto em lojas físicas, restaurantes, qualquer máquina que você utiliza para passar o cartão, e até mesmo nos caixas eletrônicos. Além desse tipo de adulteração, nas compras online também é possível que a clonagem de cartão de crédito ou de débito seja feita. Por quê? Você acaba tendo que inserir ali os dados do cartão e isso pode favorecer a cópia ou a transcrição desses dados importantes que acabam caindo na mão de hackers e que utilizam esses dados para realizar outras contas. Cartão de crédito e débito com chip acaba apresentando um pouquinho mais de segurança, mas também são passíveis de adulteração e clonagem. E como saber se o meu cartão de crédito ou débito foi clonado? Não tem jeito. É preciso acompanhar a fatura. Hoje a gente sabe que é possível fazer isso de forma bem simples, acompanhando no aplicativo do cartão ou do banco, em tempo real, todos os gastos que são feitos no cartão. E se por acaso aparecer alguma compra que você não reconheça, é importante entrar em contato imediatamente com a administradora do cartão. Bom, a gente já identificou que ocorreu uma compra indevida, uma compra não reconhecida e entrei em contato com a operadora. E agora o que fazer? Bom, é o seguinte, entrando em contato você vai comunicar o não reconhecimento daquela compra e em seguida vai aguardar a análise que a operadora do cartão administradora vai fazer sob essa solicitação aí de avaliação sobre essa compra que você não reconheceu. Enquanto isso, faça um boletim de ocorrência e guarde. Pode ser que você tenha que utilizá-lo caso novas compras sejam feitas no cartão e que você também não reconheça. Assim que você entrar em contato com a administradora para informar a existência de compras não reconhecidas, a administradora vai te indicar ali o bloqueio temporário do cartão de crédito. É uma medida de segurança, não se preocupe. Em alguns casos, as operadoras acabam indicando o cancelamento e o envio de uma segunda via do cartão para maior segurança ainda. Ok, segui todos os passos, mas e as compras que foram feitas no cartão? Eu vou ter que pagar? Essa é uma pergunta que todo mundo que passa por essa situação acaba se fazendo. Bom, quando você entra em contato pela primeira vez com a administradora do cartão e comunica a existência de compras não reconhecidas, provavelmente ela vai indicar o bloqueio temporário do mesmo para evitar que novas compras indevidas sejam feitas no cartão. Enquanto isso, a instituição vai fazer uma análise sobre o pedido que... o aviso que você fez das compras não reconhecidas ou da compra não reconhecida e se realmente for constatado que essa compra não foi realizada por você, ela é removida automaticamente, definitivamente, da sua fatura. É importante falar que para esses casos, as operadoras de cartão de crédito já contam com um seguro exatamente para não serem pegos de surpresa e arcarem com um prejuízo. Então, ela é a responsável, elas são a responsáveis por arcar com os gastos que aparecem na fatura e não o portador. Mas é óbvio que tem que ficar comprovado que a compra não foi realizada por você. A primeira pergunta que todo mundo faz é onde o meu cartão pode ser clonado? E a resposta é em qualquer lugar. Nas compras presenciais, isso pode acontecer no momento em que o cartão é inserido na máquina. Pode aí haver uma adulteração da própria maquininha de cartão de crédito, né? E principalmente nos casos em que o cartão de crédito ou débito não tiver chip. Então, pode haver uma adulteração ali do leitor da máquina que acaba copiando os dados presentes na tarja magnética. Mas nas compras online também isso é bem comum. Então, é preciso a gente tomar bastante cuidado para evitar que isso aconteça. Gente, esse vídeo não é para alarmar e fazer o pessoal deixar usar o cartão de crédito. Mas é para deixar todo mundo atento a tomar alguns cuidados que são bem simples para evitar esse tipo de situação. E se o meu cartão for clonado, o que eu faço? Bom, o primeiro passo é entrar em contato imediatamente com a operadora do cartão de crédito e comunicar que existem compras não reconhecidas. Nesse contato, muito provavelmente, a própria operadora vai indicar o bloqueio temporário do cartão. Enquanto isso, vai fazer uma análise dessa compra que não foi reconhecida para saber se realmente ela foi ou não realizada por você. Enquanto isso, é importante que a pessoa faça um boletim de ocorrência. Porque esse boletim de ocorrência pode te trazer segurança caso hajam compras que sejam realizadas no cartão e que ainda não apareceram na fatura. Mas como eu sei que meu cartão foi clonado? Essa é uma pergunta que você deve estar se fazendo. Para saber, não tem jeito. Tem que acompanhar a fatura e os lançamentos que vão acontecendo lá. Por isso, é muito importante você baixar o aplicativo no seu celular, seja do banco ou do cartão, claro, se ele estiver disponível, para acompanhar os gastos em tempo real. Assim, as chances de existirem mais compras acabam diminuindo bastante. E as compras que aparecem no cartão? Quem vai arcar com isso? Bom, na verdade, a responsabilidade disso é da operadora do cartão de crédito. Eles já cobram um seguro para esse tipo de situação e muita gente nem sabe disso. Mas, de qualquer forma, isso só vale para os casos em que a compra não reconhecida no primeiro momento for realmente confirmada pela instituição que ela não foi feita pelo portador. Aí sim, essa compra é removida da fatura de forma definitiva. É um processo que pode trazer um pouquinho de ansiedade e dor de cabeça. Mas, quanto mais cedo você entrar em contato com a operadora do seu cartão, mais chances você tem de se livrar logo desse problema, principalmente por conta do bloqueio temporário. Além do bloqueio temporário, provavelmente você vai receber uma segunda via do cartão e uma nova senha, para garantir ainda mais a sua segurança. Gente, esse vídeo não é para fazer você parar de usar o cartão de crédito nem de débito. Mas, é só para alertar você que, em determinadas situações, vale a pena a gente ficar um pouquinho mais atento. Como, por exemplo, em compras presenciais, fique sempre perto do cartão no momento da transação. É importante manter o olho ali e veja se a transação parece normal. Não é uma garantia de que não vai acontecer nada. Mas você está olhando, está acompanhando de perto, isso pode ajudar. Já para as compras online, tente utilizar o cartão virtual. Ele é mais seguro e os dados do seu cartão físico acabam sendo preservados. Outra dica, não deixe seu cartão cadastrado nos sites de compra. É melhor que você cadastre ali toda vez que você for fazer uma nova compra ou, se você tiver o cartão de crédito ou débito virtual disponível, opte por usar ele. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E, se gostaram, deixe o like aqui embaixo, porque ele é muito importante para a gente. E, se vocês ficaram com alguma dúvida, é só deixar nos comentários. Se vocês quiserem, também podem dar sugestões de temas que desejam que a gente descomplique aqui. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho